Bom gente, só tô aqui rapidinho só pra avisar que eu comecei a streamar na Twitch de novo Então tá aí na descrição, eu vou tá fazendo live de CSGO no exato momento que você tá vendo esse vídeo Se você tá vendo na hora que saiu Se eu não tiver fazendo live, espera um pouquinho porque já vai começar, beleza? Lá eu vou trazer live de Minecraft, de CSGO, de GTA, de Rocket League, de Battlegrounds Vou trazer live de tudo, tudo, tudo Então se inscreve lá mesmo que você não goste de CS Porque vai ter live de CS e vai ter live de Minecraft e vai ter live do jogo que você quiser Só por favor não chegue lá pedindo pra trocar de jogo porque é bem chato isso Eu vou fazer live do jogo que você quer, só que espera, vai ter live todo dia praticamente Então espera que vai ter seu jogo que você gosta, beleza? Se você estiver vendo um jogo que você não gosta, só você sair da live, pronto Mas é isso então, agora bora pro vídeo que tá muito da hora e deixa seu like, sério Nossa velha, eu passei uma statica muito boa, juro É isso aí então, bora pro vídeo e falou Oi gente, eu sou o seu Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Bom, hoje eu tô aqui pra trazer a segunda parte do vídeo de dicas de PvP Ok, então vamos lá Esse vídeo aqui é um vídeo bem da hora porque eu vou ensinar vocês a manter a mira Enquanto vocês fazem seu de 3 click aí, mais ou menos assim Vou dar meio que umas dicas pra você conseguir manter Então é isso aí, vamos lá Bom, eu tenho algumas dicas, a primeira delas é como você deve controlar Você tipo, aprender a jogar com a sua mira Eu aconselho vocês a jogar sempre no Quake Pro pra treinar a mira aqui Não jogar normalmente Eu jogo no FOV 69 É o FOV que eu gosto, é o FOV que eu me acostumei Então cada um tem seu FOV, mas eu aconselho pra você treinar a sua mira mesmo Você colocar no Quake Pro, mesmo que não seja o Quake Pro E ficar treinando, velho Tentar, tipo, acertar todos os itens e tal Bom, eu vou dar dica aqui agora, é o F3B Que isso daqui acontece, o F3B basicamente Ele mostra aqui pra você a hitbox Aqui dentro, ó, aqui no braço você não consegue irritar Não sai partícula, calma, deixa eu colocar aqui bem certinho No braço aqui não sai partícula, ó Tá vendo, ó, no braço aqui Ele não sai partícula Eu tô acertando o braço, eu vou deixar em câmera lenta aí pra vocês Eu tô acertando o braço, mas não sai partícula Então isso daqui é a hitbox Dentro desse quadrado aqui É onde eu posso bater e vai sair partícula Então também é uma forma legal de vocês treinarem Eu vou tirar aqui um PVP pra mostrar pra vocês Então, bora lá Bom, como vocês já perceberam aí Eu não sou tão bom assim com o Quake Pro, né Não tem nada a ver com a minha mira normal Mas isso daí me ajudava muito no início Quando eu começava a treinar de 3 click E isso daqui é uma parada muito boa Pra você aprender a manter sua mira, ok Pra você manter a mira no player e tal E depois você volta pro seu FOV normal No meu caso é o 69, né E está aqui o meu FOV lindo de novo, ok Outra coisa que eu disse no vídeo passado Que eu ia falar aqui pra vocês Era qual tipo de combo você deve fazer Dependendo da sua habilidade aí, digamos, né Bom, como muita gente sabe Eu levo pouco KNOCKBACK Minha mira é consideravelmente boa E eu até que tenho uma boa noção De tempo assim que eu chego na pessoa, né Eu no caso consigo fazer mais ou menos Todas as técnicas aí Eu não sei tipo nenhuma muito bem assim Mas eu sei um pouco de cada uma E é o seguinte Bom, então eu vou mostrar aqui As 3 tipos de pessoas pra você A com mira boa A com KNOCKBACK bom E a pessoa que tem um tempo de chegar na pessoa bacana também, ok Então são 3 tipos de pessoas Aqui tem a noção de espaço pra bater numa pessoa Aqui tem pouco KNOCKBACK E aqui tem a mira boa, ok A pessoa que tem a mira boa Eu recomendo fazer um combo que tipo Desvie da mira do inimigo Porque, mano, é a parada que mais ajuda Quem tem uma mira boa É você tipo se manter longe do alcance do seu inimigo Tipo, ficar driblando ele e tal Então o combo que eu recomendo pra você É o Stray Fuel Surround Que é aquele que vai de um lado pro outro E aquele que só gira de um lado Vocês tem que aprender também A manter a mira fazendo o interclick Você começa a fazer o interclick E começa girando o personagem Tentar bater na cabeça e tal Muita gente treina fazendo isso na madeira, né Quando tá pegando madeira pra iniciar o jogo No HG, por exemplo Fica treinando, tipo Dá essas voltinhas assim e tal Eu aconselho vocês a irem treinando assim também, ó Ficar assim Quando não tem nada pra fazer e tal Ficar batendo assim numa pessoa E mano, é isso aí É o único jeito de você treinar a sua mira, ok Eu vou mostrar aqui os dois combos Stray Fuel Surround Vou tentar fazer os dois no mesmo PVP Então, bora lá Tchau! 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 Bom, tá aí bem mais ou menos, mas tá aí mais ou menos como que eu consigo fazer. Como eu disse, a minha melhor, tipo, habilidade, digamos, não é mirar boa, né? Pra quem vê meus vídeos sabe que eu gosto de fazer bastante S-Tap, então vocês já devem ter entendido que, tipo, o que eu melhor sei fazer e o melhor combo pra mim é o S-Tap, que é pra quem consegue ter uma boa noção de distância do player. Eu vou fazer essa tática agora, o nome desse combo é S-Tap, então bora lá. Eu já fiz bastante vídeo jogando, fazendo S-Tap e tal, brincando com isso, porque é uma tática, tipo, ridícula de, ó, pelona, porque você vai chegar na pessoa, ela tá 3 blocos de você. Bom, eu tenho um mod ali em cima, aqui do lado da minha cara, ó, aqui, ó, esse aqui, que é o Reach Display Mod, que esse mod aqui mostra a distância que eu tô batendo numa pessoa e, tipo, eu tenho muita noção disso, tipo, eu consigo bater numa pessoa, tipo, a bastante distância, quer dizer, a pouca distância faltando pra ela me bater e eu consigo voltar. Bom, o S-Tap eu vou chegar perto da pessoa a, tipo, 2.9 blocos por aí, 2.8, eu vou bater na pessoa e vou sair, ó, 2.7 não é muito bom. O certo seria bater de 2.9 blocos por aí, ó, 2.8, 5, e eu vou bater na pessoa e vou voltar, porque daí eu vou conseguir dar um hit e já vou sair do hit dela, entendeu? Eu vou meio que, tipo, chegar perto, bater e sair, então eu vou continuar fazendo isso, tipo, assim, com a IOS. Tô mostrando aqui também no K-Stroke Mode, que tá ali no lado direito e eu posso ficar fazendo a IWS pra tentar meio que fazer sempre essa parada aqui, beleza? Eu vou mostrar aqui agora, então, vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, consegui mostrar melhor aí no finalzinho, como vocês puderem ver, eu dei meio que um último combozinho nele, assim, fazendo esse tap, e, bom, como eu já falei, é bem apelão isso, porque, tipo, envolve você saber bem a distância, ó, como vocês puderam ver ali, 2.9, 1, é a distância que eu, tipo, consigo bater na pessoa, né, mano? Isso daí, tipo, é treino, tá ligado? Você vai pegando costume, você vai pegando prática, tipo, em saber da onde que dá pra bater uma pessoa e voltar, ó, 2.9. O ideal pra você começar a fazer essa tática é você já tá batendo a 2.8 sempre, ó, tipo, tá assim, fazendo aqui e voltando, batendo de 2.8 por aí, tá ligado? É, a partir disso eu acho que você já tem uma boa noção, digamos assim, isso dentro do PVP, lógico, tá, não é, tipo, fora assim, porque fora até que é relativamente tech fácil, ó, 2.9, 5, tipo, é relativamente fácil você bater, tipo, de fora, porque um dos caras vai tá parado, né? Então, o que eu aconselho é você treinar isso no PVP. Eu já deixei o link dos meus mods na descrição de algum vídeo, que é, no caso, o vídeo que eu libero os meus mods, então você pode ir lá baixar que vai ter esse mod aqui, eu ensino até a configurar ele bonitinho, então você pode ir lá baixar ele, caso você queira treinar desse mesmo modo do que eu, ok? Bom, e o último estilo de combo, que é pra galera que é internet OP, que tem aquele KB que, meu Deus do céu, é ruim de matar, que é a galera que tem um pouco, que tem pouco knockback, né? Bom, o combo que eu aconselho pra essas pessoas é o straight line, que é o combo reto, né, mano? Porque como você vai ter pouco knockback, você pode ficar, tipo, batendo na pessoa, assim, como que eu posso dizer? batendo de frente com a pessoa e não vai ter nenhum problema. Eu tô gravando de madrugada esse vídeo, por isso que eu tô falando baixo, e eu escolhi de jogar de madrugada, porque o meu ping a essa hora tá extremamente baixo, então eu consigo fazer essa tática bem de boa, ok? Bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer essa tática aí do straight line, basicamente é só você ir de frente com uma pessoa, e no segundo hit você vai fazer um block hit, e depois disso é só você manter o combo, você dando uns block hitzinhos às vezes, você, tá ligado? Isso é costume, velho, você vai se acostumando a fazer ou não um block hit, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer block hit, porque é bem apelão, assim, o jeito que eu faço, porque eu tenho meio que uma noção, eu tento fazer o seguinte, quando a pessoa, é, eu vou fazer um, eu vou bater de frente com a pessoa, quando a pessoa estiver caindo no chão de novo, quando ela estiver quase encostando, eu faço outro block hit, pra ela já subir de novo, entendeu? Então é isso aí, agora bora pro PVP pra mostrar pra vocês, então vamos lá. E aí E aí Bom, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, deixe seu like Que é muito importante pra você apoiar essa série Ainda tem a terceira parte pra eu fazer Desculpa pela demora de postar a segunda parte Eu tava postando outras coisas que eu queria ter postado A terceira parte eu prometo que vai sair bem mais rápido Do que sair a segunda Então é isso, deixa seu like se você quer a terceira parte logo E a terceira parte, lembrando que vai ser como escapar De combo, velho Isso é uma parada que muita gente sofre pra isso Mas você aí vai poder sair de combos, cara Inclusive dos meus combos Então, mano, são só dica boa, moleque Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixe seu like pra ajudar É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo